Foi a militância e as organizações de esquerda do campo popular. Aqui não há nenhum momento para nós ficar soltando foguetes de alegria, mas eu acho que as tarefas de casa foram bem feitas por todas as organizações da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Quero aqui reconhecer o trabalho de mobilização que a nossa militância fez, no país inteiro, um esforço grandioso de defender esse projeto. Todas as mobilizações que foram convocadas, a turma, foram para a rua, mesmo no dia 17. A importância que foi a militância do PSOL, do PT, do PCdoB, os companheiros dos movimentos do campo e da cidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, cumpriu um papel importantíssimo. E o que é melhor de tudo, construiu a narrativa é golpe. Então isso é fruto da mobilização da nossa companheirada, que talvez foi um elemento importantíssimo no último período. Segundo elemento importante do nosso campo foi o envolvimento do campo progressista, que não é nem do Lista, nem do PSOL, nem do MST, que veio para a luta. Eu acho que a síntese disso é o jurista nas universidades, mais de 8 mil fizeram aquele manifesto, e a fala da Letícia Sabatella para a Dilma. Sou contra o seu governo, não gosto de vocês, mas sou contra o golpe. E estou com vocês. Eu acho que isso trouxe um novo ânimo para a nossa militância. Trouxe um novo divisor de água. Nós saímos do gueto e vamos construir uma maioria que, até então, nós não estávamos conseguindo fazer. E eu acho que isso foi extremamente importante. Terceiro e último jogador que nos deu muito trabalho nos últimos dois anos, que foi o governo. Que trabalho. Por quê? Porque fez muito gol contra ele. O governo ganha as eleições com apoio popular, me coloca o Levi com um monte de medida que só trouxe problema. Nós fizemos a mobilização, vem com a pauta do terrorismo, que ninguém sabe para que serve aquilo, a não ser para reprimir os trabalhadores. Nós faz a luta, me manda a votação do projeto do partido da Petrobras, ou seja, só gol contra, que transformou num determinado momento um governo indefensável, por mais que nós sabemos que é um governo feito por nós. Portanto, essa dificuldade de jogador, nos últimos três meses, foi melhorando. Não fizemos gol, mas também não foi gol contra, mas também não foi igual a favor. Pelo menos ficou quieto. E cumpriu um papel importante na reta final, com os atos políticos que foram realizados no Palácio, as agendas que a Dilma construiu, que cumpriu um papel muito importante. Se nós pegarmos esse governo de três meses para cá, comparado ao governo de um ano atrás, são dois governos completamente diferentes, com discurso completamente diferente. Portanto, nós também temos nossos probleminhas para nós resolver de casa, as nossas contradições. E eu acho que nessa reta final, nós temos pelo menos algumas para nós ficar tendo. Contradição número um. Nós estamos no limite da nossa mobilização de massa. Toda militância vem para a rua, mas os trabalhadores estão quietos, olhando. Não foram com os coxinha, mas também não veio com nós. E quando eu falo trabalhadores, eu estou falando de 60 milhões de trabalhadores do Brasil, que estão olhando. A questão é, quando é que nós vamos trazê-lo para o nosso lado? E qual é a dificuldade que nós estamos encontrando? Esse é o tema que está colocado. Zé Ricardo falava agora há pouco, nós temos que fazer o trabalho de base com eles. Outros diziam, tem que ter políticas públicas que nos ajudam a fazer esse debate. Outros diziam, tem que ter uma decisão política e desenvolver os trabalhadores. Se não vim, nós não vamos desempatar esse jogo e se quebra ali. Contradição número um. Contradição número dois que nós temos. Qual é a bandeira política que seja além, não vai ter golpe? Ou, em defesa da democracia, que nos dá unidade? Talvez essa seja a bandeira essa semana. O que nós vamos fazer dia 13 se a Dilma sair? Qual é a bandeira que nós vamos fazer? Nesse sentido, tem três discursos na esquerda, com muita dificuldade ainda, entre nós se acertando. Discurso, bandeira um, fora Temer, e vamos para a briga para o Temer e acabou. Não vamos reconhecer esse governo, e vamos para a briga. Mas tem dificuldade, por quanto tempo tu garante isso? Dois, vamos fazer um projeto, ou usar os projetos que tem na Câmara, por uma eleição direta, geral, e por uma constituinte exclusiva. Agora, isso é para quando, e isso tem apelo popular ou não? Terceira questão, que também está em curso para se discutir nessa semana. Enquanto não terminar o julgamento da Dilma nos dois turnos do Senado, a Dilma é nossa presidente, não vamos reconhecer, e nem vamos fazer nenhum outro projeto. Esse sistema, nós vamos ter que tomar decisão nos próximos dias, porque ele é importante para ajudar a organizar o elemento. Então, essa é a segunda tarefa, a bandeira política em geral. Terceiro componente, é não perder a unidade que nós construímos até agora. Esse sacrifício de juntar Frente Brasil Popular, juntar Povo Sem Medo, juntar os partidos, a Dilma, o Lula, no mesmo campo político, eu acho que esse é um desafio muito grande, e que nós não podemos perder de vista. Termino dizendo que nós temos um calendário mais ou menos organizado de luta para o próximo período. Nós temos amanhã, a lá bate, ninguém nos ouça, uma jornada em todo o país contra a Globo, que vai ser feita, já convocado por toda a militância do país. nós temos o dia 10, uma paralisação nacional, e nós temos dia 12, se confirmar a saída da Dilma, como é que nós vamos fazer um protesto nesse país, o que nós vamos, abre aspas, por fogo, para dizer, a Dilma sai do Palácio, mas é a nossa presidenta. Então, esse calendário, nós temos que levar e terminar.